Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim fazer esse look, que é um look neutro, mais coloridinho, que dá pra usar nas noites agora, de verão, que dá pra ficar mais coloridinha, sem medo. É isso, também vou ter tutorial de pele. Beijos e continuo. Bom, ainda não preparei minha pele, tá? Tá bem, ó. Fobre, só hidratei, cheia de piriri. E eu vou fazer esse look aqui pra vocês, usando não muitas coisas, né? Vamos lá, pra começar eu vou usar um corretivo, aquela coisa de sempre, né, gente? Um corretivo da cor da sua pele, um corretivo que você goste. Nossa, parece um laranja aí, mas é um corretivo de cor de pele mesmo. Eu vou aplicando aqui na minha pálpebra, porque ele vai ajudar a fixar minha sombra, ele vai ajudar a cor ficar mais intensa, e eu já passo aqui e aqui embaixo. Tá? Pra poder facilitar logo também a sombra que eu vou passar aqui embaixo do olho. Bom, agora eu vou pegar um pincel de sombra normal. Esse é a Avon. Eu gosto muito desse pincel da Avon. E vou usar essa sombra aqui, da paleta de 96 cores, ó. Ela dá uma sombra com leve brilho. E eu vou pegar no pincel, tá? Vou passar ela no início da minha pálpebra, do meu olho, tá? Aqui, ó. Bem no iniciozinho do meu olho. Como ela não é uma sombra forte, vocês podem reparar, eu só vou usar ela aqui no início. Com o mesmo pincel, ó, eu só dei uma limpadinha aqui na mão, que já tá imunda, né, de ficar limpando o pincel. Eu vou pegar essa sombra com essa daqui, essas duas cores, é um beijinho e um coral também. Também da paleta de 120, de 96, quer dizer. E vou passar até o meio da pálpebra. Vou esfumando aqui, e trazendo essas duas cores. Mais da beijinha clara do que da coral, tá? Coral é só pra manter uma tonalidade. Sim. Podem ver que essa cor quase some depois, mas é importante fazer. Agora, eu vou pegar um pincel chanfrado, tá? Aquele de corte diagonal, que é muito bom pra fazer côncavo. E vou pegar... Eu vou pegar essa sombra aqui, que é um marrom meio pálido, junto com esse marrom médio, assim, vamos dizer, essas duas cores, tá? Também na paleta de 96 cores. Vou pegar um pouquinho do marrom médio, com um pouco mais de marrom pálido. Assim. E vou fazer aqui o meu côncavo. Eu já esfumo, já passo, já faço tudo de uma vez só no côncavo, tá? Esse marrom médio, conforme você vai esfumando, ele vai dando uma tonalidade meio arroxeada. Fica muito bonito. Gosto muito de usar esse marrom. E, ó, vou pegar o marrom médio, na verdade, e vou trazer pra dentro aqui, ó. Pra dar essa profundidade daqui. Quem tem olho, ele muito juntinho, não fazer isso, porque senão, você vai juntar mais ainda o seu olho, tá? Eu vou fazendo aqui. Já esfumo essa sombra que tá aqui. Tá? Sim. Vou vir com um pincelzinho fininho, aqueles que eu gosto muito. E vou pegar esse preto. Eu vou pegar essa paleta porque é mais fácil, mas, na verdade, esse preto aqui nem é um preto tão bom assim. Eu tenho um preto melhor. no vídeo eu faço. E vou colocar aqui, ó. Ó. Por que esse pincel é bom? Porque, além de você ter precisão, aqui, eu quero ele exatamente no meu côncavo. Eu não quero ele mais pra cima nem pra baixo. Com essa pontinha, eu consigo exatamente marcar o meu côncavo. Não ir mais pra cima nem pra baixo. Tá? Coloca a cor bem concentrada. Só aqui. Porque depois, quando você for esfumar, essa cor vai misturar. Tá vendo? Vou usar um pincelzinho pra esfumar. Quanto mais fofo, melhor, né, gente? E vou... Preto. Sempre com sombra marrom pra não ficar um aspecto feio. Então eu vou usar esse marrom aqui, ó. Ele é opaco, então não vai interferir na textura da minha maquiagem. Sempre tem um marronzinho opaco desse por perto. Ele sempre faz milagres. e eu vou esfumando. Vai bem, vai bem. Assim. Vou pegar um pouco mais de preto, tá? No pincel mesmo. E vou só bater aqui pra concentrar a cor. Como também tá concentrado do lado de cá, tá vendo? Eu vou fazer isso do mesmo lado de cá. E o mesmo pincel vou esfumar o que, ó. Ok. Agora eu vou vir com esse pincelzinho. O mesmo que eu apliquei sombra. Mas você pode usar qualquer outro. Eu tenho uns pincéis maiores. Tipo esse daqui. Esse daqui. Que são pincéis maiores que também podem funcionar. Vou usar esse aqui. Mas eu gosto de usar o pincel desse daqui mesmo. Esse pincelzinho da Avon, gente. É uma ótima pedida. Vou usar meu branco. Vou usar esse branco aqui porque não tô com meu branco feijado. Eu tô aqui. E vou iluminar aqui embaixo. Bem de levinho. Tá vendo? Desfocou. Tá? Caso fique com essa linha que eu estou vendo eu vou vir com o meu pincel de esfumar e esfumo de novo pra tirar. Vou vir com aquele meu com o pincel vou vir com o pincelzinho fininho. Esse daqui é bem fino com a pontinha bem quadradinha. Esse aqui na verdade eu cortei essa pontinha porque eu queria ela mais quadrada. esse daqui é daquele kit da Tango que são muito bons os pincéis. Eu tenho esse tenho esse de blush que é macio pra caramba que é pequenininho. Tenho outro também gosto muito desse kit. Vou vir com aquele laranja esse primeiro aqui que eu usei vou pegar ele na ponta do pincel e vou colocar aqui no início do olho. Tá? Aqui, ó. Até até a metade do meu olho, tá? Na outra metade eu vim com o pincelzinho enxanfrado bem firme bem legal, ó. Vim com o pincelzinho enxanfrado vou vim com o meu preto e vou colocar aqui, ó. e já conecto aqui na lateral, tá? Ok, já vai dar essa linha aqui, ó de acabamento. Agora eu vou vim com o mesmo pincelzinho que eu tava usando sempre pra aplicar sombra e etc, etc, etc que é esse daqui vou vim com esse bege meio dourado Out! Bem clarinho da paleta, ó essa cor aqui e vou colocar ele aqui dentro do olho tá? Pra iluminar Agora, gente só falta a gente vai passar o lápis vou passar o lápis branco esse é da Fenza olha o tamanho que tá esse lápis o tanto que eu uso, gente esse é da Fenza e lápis branco ele vem com o esfuminho aqui e o lápis aqui eu uso tanto esse lápis sei que as meninas falam que esse lápis da Fenza são duros e não sei o que mas eu até tô gostando eu gosto um pouco alguém comeu o da Comestique preto e vou aplicar só na raiz dos cílios superiores só nessa lateral aqui aonde eu passei mais ou menos o preto isso daqui eu tô fazendo não é pra marcar nem belenar não é só mesmo pra pra dar mais volume nos cílios tá vou usar a Super Shock da Avon primeiro Avon primeiro eu gosto dela primeiro só pra dar o volume e eu gosto de usar ela só nos cílios superiores porque como a aplicadora dela é gordo ele borra muito nos cílios inferiores e depois eu venho com a Zephanelash que é minha máscara predileta não predileta não eu gosto muito de outras máscaras mas essa máscara aqui realmente é muito boa borrei ali ó tem gente que limpa com cotonete eu não tô com cotonete aqui perto dedinho lindinho e ó tchau viu antes de secar se depois secar você pode passar o cotonete e tirar agora ali eu tive sorte porque não foi exatamente na minha maquiagem se você estiver fazendo isso na sua maquiagem toma cuidado ó passa bem os cílios na parte de baixo também assim eu gosto de colocar o pincel encaixado retinho e só puxar ó lápis pra sombrancelha bom já acabamos os olhos agora vamos pra pele agora que a gente já acabou os olhos vou guardar minhas paletas tudo que eu tenho de sombra que eu não preciso agora vou vir com corretivo tudo pra frente porque eu vou fazer agora a minha pele tá às vezes eu gosto de fazer a pele depois na maquiagem às vezes eu faço antes mas é importante falar que a pele fazer a pele depois da maquiagem normalmente dá um destaque ou uma uma focada legal na maquiagem a maquiagem vem um pouquinho mais trabalhada com a pele sendo feita depois vou usar minha base HD da Tracta é na cor bisqué pra quem tem dúvida eu já ia passar aqui na mão suja vou passar na mão limpa dou um bumpzinho a minha base tá acabando como vocês podem reparar não tá saindo no primeiro bump eu tô morrendo de medo dela ter acabado eu preciso comprar outra urgentemente meu bump tá meio dando pau aí ó foi assim e uma dica legal pra caramba pra quem quer dar um ar mais vicioso na pele e não sabe exatamente como fazer isso é pegar eu vou usar um produtinho vou virar um pouquinho a câmera pra mim bom eu vou usar um produtinho que vocês devem estar até falando ai como é um dia que você arrumou isso porque não vende mais eu acho que não vende mais mas eu vou usar esse gel iluminador da Avon para o corpo ele é meio brilhante assim ó ele é um gelzinho e pega um pouco do gel vou misturar aqui ó botar um pouquinho na base junto com a base essa bolinha branca aqui tá quando você faz isso tem vários iluminadores em líquidos aí que vocês podem usar vou misturando pra fazer essa coisa mas quando você faz isso com um gel ele vai dar uma iluminada natural na pele e bem bonito vocês vão ver aqui na área dos olhos tom um pouco de cuidado na hora de passar pegar mais um pouquinho passar lá descart aqui na testa é bom você passar a base no na mão antes de fazer antes de passar no rosto pra você saber quanto você tem que usar acabou aqui vou pegar mais um bump um pouco do gel vou misturar um pouquinho aqui com o céu mesmo e vou ficando aqui eu gosto de passar a base acabei se veem que a minha pele se eu dar um zoom vou ver como minha pele tá coberta com a base mas o acabamento por mais que esteja coberta as pintas ainda estejam aparecendo ela fica com um aspecto mais brilhante mais mais brilhante assim mesmo eu não eu não estando suando ainda tá bom vou vir agora com o meu corretivo quando eu faço a pele eu gosto de aplicar corretivo quando eu faço os olhos antes da pele eu gosto de aplicar o corretivo com o pincel você pode usar qualquer pincelzinho tem aqui no corretivo vamos lá já vai dando uma limpada legal finalizei vou agora finalizar tudo com pó porque eu já to meio que transpirando aqui ó pelo descanto aqui na área da testa antes quando eu preciso passar o pó eu vou dar uma polida na base e no corretivo com o pincel o pó que eu uso gente é um pó da Memeline que o meu por acaso quebrou e até hoje eu não tive coragem até hoje eu não mandei arrumar eu não mandei arrumar não né até hoje eu não tive coragem de pegar e arrumar vou usar hoje eu vou usar esse kabuki que é da Macrylan esse da Macrylan que é muito macio gente olha que delícia esse kabuki ele é muito macio vou pegar aqui no pó que tá quebrado tá o kabuki dá um acabamento mais pesado na pele tá gente e vou espalhar o pó que eu tô usando talvez eu não consiga mostrar pra vocês vou tentar mostrar é o dourado da Memeline olha lá não posso virar mais porque senão cai tudo tá ele é anti-brilho não sei o que é cheio é cheio de palhaçada pra mim não resolve de nada eu acho que ele transfere um pouco pras roupas então cuidado mas eu acho que ele dá uma matificada legal na pele e hoje eu tô afim de pele mate nossa então já acabei o pó quando eu uso pó já acabei de aplicar o pó e vou usar esse pincel aqui um pouquinho de pó e vou passar aqui porque quando eu passo maquiagem depois da pele nunca consigo alcançar esses cantinhos aqui com pó ai tá muito quente agora vou passar blush se adivinha que blush que eu vou usar quem adivinha ganhar 10 reais tô brincando ganhou um sorriso vou usar o cristal da Dylos olha como essa embalagem tá caindo nos pedaços né essa gente eu tenho que mostrar essa cor agora com foco olha como ele é lindo ó esse blush é incrível vocês sabem que eu adoro vou usar ele e pra quem vai usar eu vou usar um batom nude mas quem quando você eu vou dar uma dica quando você for usar um batom seja um pouquinho mais forte passa antes do blush olha como esse blush é perfeito ai gente passa antes do blush o batom porque aí ele dá você consegue saber quanto de blush você pode usar ou não pra não ficar exagerado é porque a iluminação tá esquisita e na boca eu vou usar um batom novo na verdade já tem que ir pro vídeo de comprinha do mês que vem mas eu vou usar hoje que eu adoro esse batom adoro ele que é o Crystal Bliss da Tracta da linha regular ele é desta cor aqui ele tá parecendo ser um rosa mas fechado rosa mais coisa mas ele é bem claro ele é quase zero ele tem acabamento mais cremoso ele é diferente dos batons da Tracta aqueles que eu já tenho são mais secos então é isso esse é meu look espero que vocês gostem um beijo e até a próxima tchau tchau